Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. BR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Aconteceu no último final de semana a sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Pesca, nas dependências do Cabanas Camping União. No sábado e domingo, o camping esteve lotado de pescadores que à beira da Lagoa dos Patos disputaram as provas nas categorias Master, Feminino, Juvenil e Masculino. O final de semana de sol forte e vento no Quadrante Sul foram favoráveis à realização da prova que encerra o Campeonato 2015. Segundo o presidente da Federação Gaúcha de Pesca, Zilmar Júnior, a prova foi uma das melhores já realizadas nos últimos 15 anos em TAPES. A gente foi agraciado com dois dias muito bonitos, com a condição de pesca perfeita para nós aqui, se tratando de TAPES, porque o vento, predominantemente, esse vento sul é o predominante de peixe. Então fomos agraciados com excelentes provas, com um índice técnico muito alto e muito peixe. Normalmente, até pelos defesos de Lagoa, acaba que restringe um pouco as TAPES e a região para que as etapas só possam ser realizadas de outubro em diante. A gente tem uma portaria, tem um IBAMA que a gente deve respeitar, então a gente não tem uma espécie que a gente visa. Nós temos algumas espécies que possuem tamanhos mínimos de captura. O mandí, que na verdade é uma espécie que tem muitas subespécies, mas o mandí é um peixe que não tem valor comercial e tem uma profusão muito grande e não há tamanho mínimo. Então realmente, essa é a espécie visada, porque para nós como competição, nosso objetivo é pescar. Qual é o critério de avaliação? O critério é peso e quantidade. Então quer dizer, cada peixe vale dois pontos, cada 100 gramas do peso total que tu captura, mais um ponto. É sempre assim que é feita a aferição. Então o peixe que predomina, digamos que 95% do evento, é praticado praticamente por mandí de várias subespécies. Apesar de todo o clima favorável e da alegria dos pescadores em participar das provas, uma reclamação tomou conta dos competidores. O preço e as acomodações da rede hoteleira de TAPES. O presidente da federação afirmou que ficar em TAPES custa o mesmo que ficar à beira do mar em Florianópolis. A falta de vagas nos hotéis também foi uma reclamação. A rede hoteleira aqui, a parte de pousadas e hoteleiras, é o grande problema de TAPES. O apoio estrutural, a parte de praia, a parte do próprio campo e aqui, União, excelente, tudo perfeito. Nos atendem muito bem. A própria prefeitura aqui de TAPES, sempre dentro das possibilidades dela, nos ajuda. Mas a parte hoteleira de TAPES aqui é uma dificuldade. O preço praticado hoje aqui na rede hoteleira e pousadas de TAPES, elas não são compatíveis ao nível das acomodações. Para nós que estamos acostumados a viajar o Brasil inteiro, disputando brasileiros, esse tipo de coisa, a gente sempre brinca aqui. Ficamos em TAPES ao preço que ficamos à beira-mar em Florianópolis. TAPES.